Pensando na sua saúde e bem-estar, o Hospital Adventista de Manaus quer te proporcionar uma experiência transformadora, repleta de conhecimentos e com dicas valiosas. A palestra a seguir tem como tema, álcool, uma droga social e os seus malefícios, com o palestrante e psiquiatra Dr. Pablo Canais, médico formado na Universidade Adventista de Plata, na Argentina, especialista em psiquiatria na Universidade Maimonides, também na Argentina, pós-graduado em Medicina da Família e Comunidade pela Unifesp, pós-graduado em Psiquiatria pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, palestrante, músico, compositor e colunista da Revista Adventista. Oi, queridos, tudo bem? A gente hoje vai conversar sobre o trastorno por abuso de álcool. Isso aqui não é novo, já faz vários anos que o ser humano sofre com isso aqui, desde que a gente entende as bebidas alcoólicas, que o ser humano gosta de entrar nessa substância e se perder em algumas questões. A gente já vê isso faz séculos, mas lá pelo século XVIII, um psiquiatra, Benjamin Hush, como você quiser falar, já identificou um homem experiente, com muita observação que 35% dos pacientes psiquiátricos que estavam internados na clínica onde ele estava, sofriam com alguma questão relacionada ao abuso dessa substância, o álcool. É bem interessante que quando a gente fala de alcoolismo, fala do trastorno que ele causa, a gente vê que acomete mais ou menos, eu vou soltar alguns dados para vocês aqui, 10 a 12% da população geral, tá? Já desde a década dos anos 70, 1970, e responsável 70% das mortes por acidentes automobilísticos, já no Brasil, tá? É mais frequente o uso em homens jovens, especialmente entre 18 e 29 anos, em geral vai declinando com a idade. À medida que a pessoa vai aumentando os seus anos, vai tendo uma tendência a não consumir tanto álcool. Mas, as estatísticas falam, já temos crianças de 10, 12 anos que começam a fazer uso dessa substância. 50% das crianças, segundo algumas estatísticas, falam que com 10, 12 aninhos, a ter esse uso. Segundo o Unisp, uma pesquisa que fez, mostrou que também 50% dos brasileiros consomem bebidas alcoólicas. Metade do Brasil. E a pandemia, a pandemia aumentou cerca de 36 a 41% o consumo de bebidas alcoólicas. É muita coisa. Obviamente, com isso, e a pandemia e a reclusão das pessoas, aumentou também um 40% a questão da violência doméstica. Então, já começamos a saber alguma coisinha que o abuso, o transtorno de abuso de bebida alcoólica gera. Mas, eu queria conversar um pouquinho sobre os adolescentes e os jovens, que eu fiquei preocupado com esses números que eu trouxe para vocês. E, lamentavelmente, o álcool é uma das substâncias que mais traz essa mortalidade precoce nos adolescentes e nos jovens. Provoca, em sucesso escolar, abandono da parte acadêmica, provoca os acidentes, violência. Coloca os adolescentes em situações de risco, tanto sexuais como de outras doenças. E também traz muito isso de usar outras substâncias psicoativas que a gente fala. Essas substâncias psicoativas são substâncias que estimulam o cérebro, por exemplo, a cocaína, o cigarro, a nicotina, a maconha, o LCD, o éstasis, o crack, entre outras substâncias. Mas, espera aí. Isso, a gente conhece um monte de pessoas que não têm todos esses problemas por uso de álcool. Eu sei, mas, olha, nos adolescentes, começa a aumentar muito, muito, muito o risco de doenças mentais. Aumentar ou triplicar, vamos colocar uma porcentagem já mais importante, triplica as chances de violência sexual. Aumenta muitíssimo a gestação necessária e não desejada em crianças, em adolescentes jovens, de 11, 12, 13 anos. E expõe eles a outras doenças de transmissão sexual. Mas o que pode levar um ser humano a fazer uso abusivo que transtorne a sua vida dessa substância ou álcool? Primeiro, tem uma influência genética muito forte. Então, se a gente tem algum familiar direto, pai, mãe, avó, vô, que tenha consumo de álcool, a chance de você ter essa predisposição aumenta. A exposição fetal. Isso significa que quando você estava dentro da barriga da tua mãe, se ela bebeu álcool, já deixou uma predisposição em você de fazer abuso da substância e passar mal com o uso dela. Obviamente, em famílias disfuncionais, transtornos mentais já na infância ou na adolescência, pessoas que sofrem já desde pequenininhos com ansiedade, com depressão, pode interessar esse link com o alcoolismo. Obviamente, ter amigos usuários. Então, em chaves de pequeno, esses grupos, a influência das pessoas, trazem essa dificuldade para fazer uso dessa substância. O estilo de vida. Tem muitas pessoas que vivem em ambientes sociais, ambientes familiares, e tem muito esse abuso da substância. Então, esses são todos os fatores que predispõem, são fatores de risco para você, ou alguém conhecido teu, ter e passar por essa doença. Mas, na hora de avaliar os usuários, a gente tem que entender que eles normalmente têm essa tendência de mentir. Sempre falam a brincadeira, né? O pescador e o alcoólatra mentem. O pescador aumentando o tamanho dos peixes que pescou, e o alcoólatra diminuindo a quantidade de bebida que bebeu. Mas, normalmente, é quando o chá está em um período bem ruimzinho, de muito consumo de álcool, que eles começam a criar essas mentiras para não querer fazer um tratamento, não querer ir no psicólogo, não querer ir no médico, evitar um pouquinho os famosos CAPS, os Centros de Atenção Saúde Mental, para dependências químicas, como, por exemplo, o álcool. Tem algumas coisas que, normalmente, essas pessoas se defendem. De fato, tem um grande médico cardiologista na Argentina, eu sou, por isso que algumas coisas você vai achar que eu estou falando em portuguel, mas vou tentar falar meu português o melhor que eu puder. O Dr. Favaloro chegou a dizer, em algum momento, que um cálice de vinho e tinto era bom para as coronárias. Já tem inúmeras pesquisas que mostram, reiteradas vezes e com números bem importantes, em que não existe consumo seguro de álcool ou consumo sem risco. Então, não adianta você estar com essa mentalidade, e, ah, não vai acontecer nada, é só um pouquinho. Só esse pouquinho já te coloca em risco de você entrar numa situação de dependência, de abuso dessa substância. O uso problemático e a dependência do álcool são pouco diagnosticados, normalmente demoram muito e já chegam no médico quando estão complicados com alguma dificuldade no corpo de algum outro órgão. Conhecimento dos profissionais médicos também não é muito bom a respeito do processo do alcoolismo, e muito passa desapercebido, não entendendo realmente o que está acontecendo com o paciente e achando que é outra situação. Isso faz que a hora do diagnóstico seja unzinha, e aí o paciente demora em ser diagnosticado e isso acaba atrapalhando ainda mais o tratamento e o prognóstico da doença, ou seja, o resultado dela. Quão ruim ou quão boa vai ser a evolução dessa doença. Mas vamos lá, vamos com coisas um pouquinho. Doutor Pablo, eu gosto de beber um pouquinho. Vinho tinto argentino, doutor Pablo, é bom pra caramba, o senhor sabe. Então, me dá aí um... Me deixa um pouquinho. Se é que é... Ok, vamos lá. Vinho tinto, 90 ml são aproximadamente 12% de concentração de álcool, ou seja, 11 gramas de álcool. Então seria mais ou menos uma unidade por aí. Já a cerveja, uns 305 ml, já representa... Com 5% de concentração de álcool, já representa 17 gramas. Opa, peraí. Então, cervejinha, é que 90 ml de vinho é muito pouco. Eu nunca tomo assim. Eu bebo mais, doutor Pablo. Vai uma garrafa. Opa, então você já está fazendo os cálculos, né? 90 ml dá 11 gramas, uma unidade e pouco. A gente calcula uma unidade alcoólica, 10 gramas de álcool. Já um destilado, dependendo do destilado, pode ter em 50 ml, quase um pouquinho mais da metade de 90 ml de vinho, 40% de concentração de álcool já tem 20 gramas. Ou seja, duas unidades. Já isso cria algumas dificuldades. Mas quais? Ok. O efeito de duas unidades, ou seja, umas 20 gramas, ou de três unidades, umas 30 gramas, 20 nas mulheres e 30 nos homens, já promove um aumento da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que trabalha muito no nosso cérebro com sensação de prazer. Por isso que, normalmente, a pessoa que bebe um pouquinho, já rapidamente sente essa sensação de prazer. Só que, quando isso vai criando um efeito, já vai também cansando, causando uma desinibição, vai cansando os sistemas protetivos do cérebro, e vai tirando esse juízo comportamental, essa função de... Cuidado, você está se comportando mal, você está falando coisas que você não deveria, você está fazendo coisas que você não deveria. Esse filtro do juízo do nosso cérebro vai sendo desligado pelo álcool. Então, causa uma pequena euforia, e se o consumo progride, se vai para frente, já começam a aparecer quadros mais complexos, tá? Já começa a dar uma depressão, mas não uma depressão de tristeza, uma depressão de baixa função do sistema nervoso central. Opa! E como é isso? Aham! Começa a ter tontura, começa a ter dificuldade para se movimentar, a famosa ataxia do bêbado, que começa a abrir as perninhas para ganhar um pouquinho de segurança na hora de caminhar, começa a ter mais confusão, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, com quem eu estava falando, me perdi, para onde eu vou, começa a ficar confuso, tá? Começa a se desorientar, começa a ter graus, variáveis de anestesia. Você lembra nos filmes que às vezes o álcool era utilizado para anestesiar as pessoas? Isso mesmo. Só que, opa, cuidado, grau de anestesia pode ser muita anestesia? Uhum! E eu entrar em quadros de estupor ou até coma alcoólico. Então eu posso perder o conhecimento, não ter nenhum tipo de registro, entrar em coma com intoxicação com o álcool? Uhum! Então vamos lá. 30% miligramas já dá essa situação. 50% já dá essa incorporação, essa incoordinação motora, essa alteração do humor. 100% já, opa, o assunto começa a ficar pior. E, como a gente viu, não é muito difícil chegar em 100%. 50 ml de um destilado, um corô, tá? já são 500 ml. Uma pessoa que bebe, bebe 2, 3. Então imagina quantos gramas disso está consumindo. Já 100% começa a diminuir a concentração, os reflexos sensitivos, piora do humor. Já com 200%, piora ainda mais esse equilíbrio. Começa a ter nânsia, começa a ter vômito. Controle fica extremamente complexo, já começa a perder a memória, começa a não conseguir falar, começa a perder o calor, cria hipotermia. Por isso que muitas pessoas bêbadas morrem nas noites de inverno. Vocês acham que estão quentinhas pelo inicial efeito do álcool de esquentar? E depois abaixa a temperatura e a pessoa morre congelada. Tá? E com 400 miligramas aí entra o estado de coma e até a morte. Tem intoxicação por álcool que pode matar uma pessoa. A gente não está falando de uma coisa simples. É estritamente necessário que você entenda aonde você está se enfiando quando começa a haver essa questão do consumo do álcool. Mas tem outros sintomas que são típicos também e não são tão graves. Insônia, você não consegue dormir bem. Dá depressão, tristeza, falta de ânimo, falta de iniciativa, falta de visão de futuro, ansiedade, o humor fica instável, tendo momentos muito bons, momentos muito tristes, irritabilidade exagerada. Lembramos sempre as pessoas que bebem e ficam extremamente agressivos, batendo nas esposas, batendo nos filhos, ou esposas batendo nos esposos, batendo nos filhos, batendo em idosos. dificuldades com a memória, incapacidade de entender corretamente a realidade, alterações da pressão arterial, problemas gastrointestinais, ah, eu sabia que também mexe com o meu fígado, isso mesmo. E, obviamente, a possibilidade de traumas e acidentes, você cair e bater a cabeça, bater o carro, com a bicicleta, com a moto. Tem uma coisa que o bêbado não gosta de saber, é que o alcoolismo pode causar disfuncional, dificuldades na ereção, dificuldades na exaculação, não é tão legal, né? Também é o famoso tremor da mão, ah, eu vejo que quando bebe o tremor para, aí a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto quando falamos o que acontece quando uma pessoa bebe por muito tempo e de repente para. Pode dar arritinhas no coração, pode deixar o fígado grande e colocar em risco com a famosa hepatite alcoólica, com a famosa cirrose alcoólica, que é um fígado que começa a cicatrizar e fica não funcionante, tá? Porque é pura cicatriz e aí, obviamente, tem que fazer transplante e muitas outras coisas. Mas, também começa a alterar a vida da pessoa. Então, começa a faltar o trabalho, começa a fazer uso de dinheiro que não tem para poder fazer uso da substância, começa a brigar na família, às vezes ficam como moradores de rua. É bem triste. Tem algumas coisas que eu quero destacar. Tem algumas palavras que a gente precisa entender bem. Por exemplo, o que é compulsão? Compulsão é um desejo incontrolável de consumir álcool, assim como outras substâncias que também alteram a parte psíquica. e é com um sentido de incapacidade de colocar barreiras para poder parar a recaída. Ou seja, não, eu tenho que parar, eu tenho que parar, eu tenho que parar, mas eu vou fazer isso como? Não tenho como, não vou conseguir. Eu preciso, eu preciso, eu estou passando mal, eu preciso consumir álcool. Tem outra palavra, uma tolerância, que significa o quê? Que significa que o corpo se acostuma com a substância e ele precisa aumentar o consumo de álcool para sentir o mesmo efeito. A mesma dose não faz mais o mesmo efeito, o corpo se acostuma. E aí precisa o quê? Precisa de mais álcool para ter o mesmo efeito. Tem o síndrome de abstinência, que são sinais e sintomas que acontecem quando a pessoa para de beber. pode até ser grave, chamando o delírium, que a gente chama, tá? Que é uma situação onde o paciente começa a alucinar, começa a ter dificuldades para entender a realidade, começa a tremer muito, pode ter, pode ser até um problema grave, grave que precisa de internação hospitalar e cuidados extremos, porque o paciente pode começar a convulsionar e realmente levar o paciente a risco de vida. É extremamente necessário que a gente faça essa visão, tenha essa visão do álcool, porque às vezes a gente acha besteira, isso aí, eu não vou me preocupar com isso, a gente via socialmente, isso aqui não tem problema, a gente sempre fala assim, muito cuidado com a brincadeira com o fogo, né? Fogo não é para brincar, por quê? Porque o fogo queima, o álcool também, o álcool também é uma brincadeira que não é legal para fazer. Tem algumas coisas que eu falei que a gente ia conversar sobre o síndrome de abstinência. Então, de repente, aquela pessoa que estava consumindo uma boa quantidade de álcool para, vai na igreja, consegue escutar uma mensagem positiva, espiritual, forte, e falou, quer saber? Vou parar. Só que ele estava usando um litro e meio, um litro de destilado forte por dia, estava consumindo umas doce, trece, vinte latinhas de cerveja por dia, era uma carga de álcool interessante. Então, de repente, para e tem o famoso síndrome de abstinência. E tem, no mínimo, três desses sinais que eu vou falar para vocês agora. Por exemplo, tremor na língua, a pálpebra, a mão, especialmente quando estendemos as mãos. Aí você pede para a pessoa estender e você vê quanto que essa mão treme. Certo? sudorece, começa a suar muito, ânsia de vômito, tá? Nálsia, ânsia de vômito, vômitos, tá? O coração começa a palpitar, começa a ir mais rápido, taquicardia, aumenta a pressão arterial, fica com crise de pressão alta, tá? Começa a ficar agitado, inquieto, agitado, irritado, dor de cabeça muito forte, alteração no sono, como essa insônia, mal-estar ou muita fraqueza. Às vezes, nos quadros mais importantes, já de delirium tremens que a gente fala, essas alucinações visuais, essas alucinações que parecem que estão sofrendo bichinhos pelo corpo, que a gente fala de alucinações táteis, tá? Que são do tacto, do sentido do corpo, ou alucinações auditivas, que também podem acontecer e que são transitórias, long e bem, dependendo do nível de intoxicação. Mas, como eu já falei para vocês, nos quadros graves o paciente pode começar a convulsionar e isso pode ser convulsões graves também, tá? Então, a gente tem que cuidar muito, muito isso, tá? Muito. Então, vamos lá. Já terminando a nossa conversa, o que a gente precisa fazer quando a gente tem um conhecido ou você mesmo com alguma dificuldade, transtorno de abuso de bebida alcoólica. Inicialmente, é entender que você não tem controle disso. Você está escravo de uma dependência química e você sozinho não vai poder sair. Então, você precisa buscar ajuda e essa ajuda tem que ser multidisciplinar. Vários profissionais te ajudando, como, por exemplo, um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista para te ajudar a recuperar. Porque o álcool, ele mexe muito, muito com a nossa ingesta calórica. Então, muitas vezes, a gente entende que o álcool é suficiente para a gente poder ter o que a gente precisa. Não precisa disso. Tá, vou beber a minha cervejinha, não vou comer. Você que conhece isso, sabe que se você não comer, o álcool se absorve mais, né? E a chance de você ficar mal aumenta drasticamente. Então, muitas vezes, a gente vê com esse aumento de calorias absurdo, essa não necessidade dessa anorexia, essa falta de fome do paciente que tem, da pessoa que tem o uso de substâncias de maneira abusiva. é muito importante recuperar algumas vitaminas que ajudam muito na parte neurológica, mas para isso precisamos de um suporte médico, de um suporte psicológico, de um suporte nutricional. É necessário muitas vezes entrar com medicações. Tem vários medicamentos na psiquiatria que ajudam muito os pacientes alcoólatras. Mas não é só isso, não é só abrir a boca e tomar o remedinho. é você se afastar dos locais onde você sente que são propensos a você ter uma recaída. É se afastar das situações que você sabe que você vai ter mais vontade de beber. Localcinhos até dentro da tua casa, que você vai sentar naquele sofá para beber tranquilo, não quero fazer outra coisa, eu quero assistir os vídeos aqui, assistir o jogo, beber vergonha, muito cuidado. Você tem que estar constantemente ciente de que isso está alterando a tua vida de algum jeito. Tem o famoso AAA, esse grupo de alcoólatras anônimos que se ajudam muito. Gente, é muito legal esse grupo, ajuda realmente muito, muito, muito. Dá vergonha, a gente tem que aceitar que tem um problema, a gente tem que enfrentar isso, mas realmente é muito importante, é incrível o efeito que o grupo de alcoólatras anônimos tem numa pessoa que quer parar de beber. É muito bom, é extremamente bom, eu tenho inúmeras pesquisas vendo os resultados super positivos disso. Então, é super importante que você tenha isso em conta. Nem precisamos de um suporte familiar, e aí é onde a coisa complica, porque se você já fez muita coisa errada por culpa do álcool, você vai perceber que a tua família está cansada do teu abuso, está cansada das coisas, da violência, está cansada da agressividade, está cansada do uso exagerado de dinheiro para poder correr atrás de bebidas, está cansada que você saia de casa e volte dois, três dias depois, todo sujo, morrendo de fome. é extremamente triste e a família cansa. Então, muitas pessoas literalmente conseguem melhorar quando lamentavelmente encostam no fundo do poço. Algumas pessoas conseguem se erguer, outras pessoas literalmente sofrem tanto que ficam no fundo do poço. Vamos tentar evitar isso, recuperar antes, vamos tentar levantar antes, recuperar a tua família, a tua dignidade, o teu trabalho. Vamos tentar fazer que a tua vida não seja diagramada no consumo de uma sustância. Vamos fazer que você tenha uma vida espiritual melhor. Deus, para aqueles que acreditam nele, pode dar muita força, ele é o dador da vida, pode dar muita força àqueles que o procuram, mas vai ser sim uma luta o restante da tua vida. Você precisa entender que cada segundo é uma batalha e cada segundo que você vencer essa batalha é uma vitória e é uma vitória para você estar bem e uma vitória para você avançar na vida. A dieta saudável, aumentar as frutas, aumentar as verduras, os legumes, tem os famosos sucos detox que ajudam muito a ingesta de água para a tua garrafinha sempre para beber água no mínimo 30 ml do quilo de peso aí você vê quanto você pesa e multiplicar isso por 30 ml para ver quantos litros de líquido de água você deveria estar bebendo por dia. tudo isso vai te ajudar a você encarar a vida de outro jeito sem precisar de uma substância para diagramar como vai ser a tua vida. Eu espero que você busque ajuda, eu espero que você procure essa ajuda para poder sair daquela escravidão, daquela dependência ou até daquilo que ainda não aconteceu. Você por aí só bebe socialmente mas muito cuidado porque a gente não brinca com fogo porque quem brinca com fogo acaba se queimando. Mesma coisa, te recomendo que você se afaste de uma coisa que pode literalmente estragar a tua vida. Deixo um abraço para vocês que podamos juntos nessa caminhada da vida nos ajudar para ir superando os desafios e que a gente possa estar cada vez melhor para poder usufruir das bênçãos que essa vida nos dá. Um abraço! Acompanhe nossas redes sociais e receba informações com credibilidade que irão contribuir com seu bem-estar físico, mental e espiritual. Nos procure por arroba o Cital Adventista de Manaus. Inscreva-se Obrigado.